Pessoal, olha só que notícia maravilhosa, estou aqui novamente trazendo informações em primeira mão para vocês do novo emulador de Playstation 2, o Aether SX2, e ele foi introduzido em uma nova funcionalidade que é muito aguardada, principalmente por quem utiliza o PC SX2 na sua versão de PC, que foi a configuração por jogo, e olha só que coisa maravilhosa, ela chegou, essa função chegou primeiro nos celulares do que na própria versão de PC, o que é algo muito louco de se pensar. O desenvolvedor postou aqui um vídeo demonstrativo, que eu vou passar aqui agora para vocês, deixa eu maximizar a tela aqui, colocar na resolução máxima, a gente tem aqui uma funcionalidade muito útil, especialmente para jogos de PS2 que utilizam diferentes configurações, o Aether SX2 agora permite que você customize as configurações por jogo, aplicando automaticamente quando você muda os jogos, ou seja, fica salto, é tudo aquilo que a gente quer na versão de PC. Então vamos ver como as configurações globais são, vamos dar o play aqui, ele vai mostrar primeiro as configurações globais, a gente pode ver aqui em Final Fantasy X, aqui as configurações globais, tem configurações gráficas, olha só que bacana, as configurações globais vêm com aspecto 4x3, uma vez a resolução interna, resolução nativa, ele vai executar o game através de um save state, vocês podem ver que tem a foto do save state, isso é muito útil para você lembrar, é onde você parou, na versão de PC a gente não tem foto, deixa eu ver aqui a marca que a gente tem aqui, esse é o Final Fantasy X, rodando perfeitamente, muito bonito mesmo, e agora vamos ver, vamos tentar alguma configuração diferente para o Final Fantasy X 2, ele vai carregar de novo, vocês podem ver que está aqui, a gente clica nas propriedades do jogo, tem o sumário do jogo, e aqui tem as configurações do jogo, o Opscape está em duas vezes, o aspecto da tela em 16x9, e também com patches de widescreen, no caso só ali, ele não pôs duas vezes, ele esqueceu de configurar, parece que não me engano, mas realmente tem as configurações por jogo, e vai ser muito simples, muito simples mesmo para você fazer isso no Android, o que é excelente, como eu falei, tomara que chegue para a versão de PC, vocês podem ver, 6 patches de widescreen estão ativos, todos os jogos, tudo isso aparece aqui com o nosso OSD, aí o jogo está funcionando de boa, funcionando de boa, mas isso é excelente, a gente não tem previsão ainda de quando vai chegar na versão de PC, vamos ver o que ele escreveu aqui, and make sure the other game isn't affected, tenha certeza que o outro jogo não será afetado, essa funcionalidade de underclocking, você vai ver diferença nos valores, para diferentes games, dependendo do seu hardware, no caso ele está dizendo aqui, da configuração de você fazer o overclocking ou o underclocking da Emotion Engine, que dependendo do seu hardware, você precisa fazer para ter uma velocidade adequada, igual é na versão do PC mesmo, tudo rodando com CHD também, com um ronzinho CHD, o que é excelente para compressão também, a gente tem mais novidades que eu vou dizer nesse vídeo também, mas fique ligado que essa configuração muito aguardada agora, vai vir já junto no lançamento do Aether SX2. Pessoal, agora a gente tem um gameplay, um gameplay do Dragon Ball Z Budokai Tenkaich 3, é um jogo muito pedido pelas pessoas, é um jogo muito popular, esse aqui está rodando no Snapdragon 870, está usando aí um Poco F3, é o codinome do celular aqui, ele confirmou o desenvolvedor que está usando um Poco F3, e esse jogo, gente, segundo o desenvolvedor, ele tem um uso muito intensivo de placa de vídeo, e em dispositivos de entrada, ou até mesmo medianos, vai ser bem complicado rodar ele, ele estava com uma performance bem ruim, ele fez algumas alterações, algumas melhorias no código do emulador, que possibilitou que ele rode perfeitamente com o Snapdragon 870, mas vocês podem ver que mesmo com o Snapdragon 870, de vez em quando, a gente tem umas quedinhas na taxa de quadros, é um jogo bem pesado, então se você quer, pensa em emular esse game no celular, tenha em mente que você vai precisar de um dispositivo com um hardware mais potente, e aqui gente, o que eu falei, confirmou, ele está rodando com o Snapdragon 870, com o Poco F3, e caso você queira se preparar para a emulação de Playstation 2, eu deixo sempre aí na descrição, o link está com os celulares baratos, com esse processador, a gente tem o Poco X3, que tem o Snapdragon 860, que é muito bom, e eu também deixo o link aí para o Poco F3, que é esse aqui, que vocês estão vendo na gameplay, que o desenvolvedor está rodando, com o Snapdragon 870, nas gameplays que ele postou, vocês podem reparar, God of War, esse jogo aqui, a próxima que a gente vai ver, ele não está usando nenhum hack de velocidade, e isso é o cenário ideal, para a emulação de Playstation 2, você utilizar, você emular o Playstation, sem nenhum hack de velocidade, para você ter uma emulação mais limpa, eu falo isso, desde o meu primeiro tutorial, do PCS2, lá na época do Onça, então caso você queira um telefone, para você, para você emular a Playstation 2, de forma adequada, eu deixo aí na descrição, aproveita a Black Friday, aproveita a Black Friday da Banggood, está com um cupom, exclusivo aqui do canal, dá uma olhadinha, comprando por lá, você dá uma força aqui também, temos aí outro gameplay, novamente com o Snapdragon 870, está o Need for Speed Underground, a gente viu esse game rodando, com o Snapdragon 845, ele precisava de hacks e tudo mais, vocês podem ver, que é um jogo bem pesado também, está bem pesadinho, para se rodar mesmo, na resolução nativa, vocês podem ver, que não está utilizando, nenhum hack de velocidade, e mesmo assim, ele dá umas quedinhas, na taxa de quadro, não é algo que seja, atrapalhar muito, assim na experiência, não é uma queda, muito brusca, esse tipo de queda, deve acontecer, até mesmo no hardware, original, mas podem ver, que está funcionando, beleza, também, a gente faz o Speed Underground, com o Snapdragon 870, o que é excelente, 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 com certeza, como eu falei para vocês, o 870, principalmente com o Poco F3, é o melhor custo-benefício, que você vai ter, você vai encontrar, no mercado brasileiro, a gente não encontra um telefone, com o Snapdragon 870, pelo preço do Poco F3, que a gente compra, por exemplo, na Banggood, é realmente um custo-benefício, excelente, para quem gosta, de emulador, e tudo mais, funcionando belezinha, também, sem nenhum hack, de velocidade, interessante, que nas duas gameplays, que a gente viu, ele usou também, o OpenGL, o OpenGL ES, que é a versão do OpenGL, para o mobile, muito bacana mesmo, três minutos, três minutos de gameplay, a primeira corridinha, mas é muito bom, ver o jogo funcionando, da maneira que deve, e gente, por último, nós temos uma mensagem, aqui do desenvolvedor, a respeito do lançamento, do projeto, segundo ele, não tem muito, o que fazer, que poderia adiar, no caso, atrasar, atrasar o lançamento, do emulador, lá na Play Store, a maioria das funcionalidades, que ele queria adicionar, antes do lançamento, já foram adicionadas, a principal delas, é o que eu falei, no vídeo aqui, para vocês, que são as configurações, por jogo, então, gente, não tem muito, que ele precisa adicionar, no emulador, para o lançamento, ou seja, a gente deve estar, muito próximo, do lançamento, na Play Store, fique ligado, aqui no canal, assim que sair, eu vou trazer, informação para vocês, provavelmente, deve ter pouquinhas coisas, para serem ajustadas, ajustadas, eu falei, o exemplo, do Dragon Ball Budokai, tem caixa 3, era um exemplo, de jogo, que estava rodando, muito mal, ele corrigiu, agora está rodando, muito bem, em certos positivos, deve ter alguma, coisinha aqui, uma coisinha ali, menor, para ser ajustada, mas a gente está, bem próximo, do lançamento, então, fique ligado, aqui no canal, beleza? pessoal, é isso, eu agradeço demais, o apoio de vocês, caso você queira, ficar ligado, as informações, do Aether, de outros emuladores, também, se inscreva, aqui no canal, e como eu falei, caso você queira se preparar, dá uma olhadinha, nos celulares, que eu deixo na descrição, celular, que vai rodar tudo, não só o Playstation 2, roda até mesmo, Nintendo Switch, está por um preço, muito bom, lá na Banggood, Banggood patrocina o canal, dá essa força, para mim, se você comprar por lá, você dá uma força, também, aqui para o canal, tem cupom, e tudo mais, beleza? Muito obrigado, a todos, e fui!